Fala aí galerinha, beleza? Felipe Brava aqui na área e estamos aqui para o vigésimo episódio de Felipe Brava no Ipswich. O campeonato tá cada dia mais emocionante e chegando na reta final galera. Pra esse episódio galera, teremos o jogo principal, onde a gente vai enfrentar o Sunderland, fora de casa, líder da competição. Dia 8 de fevereiro, dia 11 de fevereiro, teremos o Wimbledon também fora de casa. Logo em seguida, no final de semana, enfrentaremos o Burton. Aí sim, dentro de casa, de volta no Portman Road com o apoio da torcida. Mas esse jogo aqui, esse jogo vai ser realmente um divisor de águas pra gente. Porque se a gente perder esse jogo, a gente tem que jogar tudo que a gente sabe aqui. Que se a gente perder, já era pra gente na liga. Então é isso galera, espero vocês, tamo junto, torcendo, ainda acreditando na liderança da 3ª Divisão da Inglaterra, acreditando que é possível. Vamo junto, vamo nessa caminhada, vambora, pra cima deles Ipswich. Aqui galera, uma mensagem de Fred Sears, falando que ele tava achando que pretendia trazer alguém pro lugar dele. E que ele se sentia um pouco ameaçado com os jogadores chegando no clube. Ainda mais com a imprensa que tava publicando, sempre essa imprensa né cara, essa imprensa maldita que sempre publica mentira, sempre publica fake news. E vamos lá, esclarecer tudo. Vamo botar aqui ó, estou satisfeito, você se portou bem ao lidar com os problemas com a imprensa. E conseguiu superar essa, bom trabalho. Nosso motorzinho Fred Sears, joga muito ali pela ponta esquerda. Galera, com o campeonato chegando ao final, vou passar aqui pra vocês, olha só. Em venda de camisas, quem tá liderando? Camisas mais vendidas são de Cuduzo, de Eric Garcia galera, o nosso zagueiro, Eric Garcia. Vendendo muita camisa, o nosso monstro lá de trás. Emprestado aí pelo Master City, meu parceiro Guardiola, conseguiu o empréstimo dele. E a terceira camisa mais vendida é a do Campbell, então pasmem galera. Das três, duas camisas mais vendidas são de Defensores. Muito legal isso, muito bacana essa informação, sinal que a gente contratou muito bem né. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é a gente dar uma passada bem rapidinha aqui. Na visão geral dos objetivos da diretoria, a gente tá com 89% de aprovação. Isso é muito alto, é muito bacana pra gente, sinal que a gente tá indo pelo caminho certo com o Ypswich. Bem, essa meta aqui a gente também ainda não conseguiu bater, mas é a longo prazo, ou seja, em duas temporadas. Acredito eu que se eu continuar no Ypswich, na temporada que vem, vamos conseguir bater essa meta, porque a gente já colocou olheiros pra dar uma olhada nessa categoria de base. Na exposição da marca já batemos de longe essa meta. E agora muito importante galera, essa meta de finanças aqui é muito difícil e a gente conseguiu, olha só, tá praticamente concluindo essa meta, que é reduzir a folha de pagamento semanal dos jogadores em 15 mil. E é isso que a gente tá tentando fazer. É muito difícil cara, reduzir a folha salarial, porque muitos deles não aceitam ganhar menos. Mas eu fui atrás, principalmente dos reservas do Ypswich, pedi, conversei com eles, que o clube tá passando por uma crise financeira e eles aceitaram, galera, a diminuir o salário deles. Nomes como Hollen aceitou diminuir. Kellogg, Kellogg, também nosso lateral aí, reserva do Nidane, também aceitou diminuir. O Kane também, atacante, nosso reserva do Norwood, que vem marcando muitos gols, teve problemas no início da temporada, mas se recuperou e hoje vem sendo uma peça fundamental pro nosso time. Também aceitou diminuir o salário, então muita gente, galera, aceitou diminuir. E graças a eles, estamos bem próximos de bater essa meta de redução de salário. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. É um modo carreira extremamente realista. Vou sim trabalhar junto com a diretoria pra gente cumprir todas as metas, beleza? E não se esqueçam, galera, tá aqui o nosso olheiro contratado, Emil Joe. A gente não tem mais dinheiro pra contratar outros olheiros, mas assim que a gente tiver, a gente vai contratar. Mandei ele pra Holanda, vai passar três meses lá, tá criando a rede de observação dele. Eu tô doido pra ver essa rede de observação lá na Holanda. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Não me descartem ainda, diz Sears a uma entrevista que deu para a TV inglesa. Depois de ser tranquilizado por seu manager bravo, Sears falou com a imprensa hoje sobre como um peso foi tirado dos seus ombros. As dúvidas recentes em relação a Sears foram causadas pela contratação de APA, que veio para acirrar a disputa pela posição de ponta. As atuações recentes fizeram com que um novo contratado se agarrasse firmemente à vaga de titular. Mas hoje, Sears disse a torcida. Não me descartem ainda. Vou ficar e lutar pelo meu lugar na equipe. Então galera, isso é especulação na imprensa, a gente sabe disso. Porque sabemos que Sears joga pela ponta esquerda e APA vem sendo utilizado muito pela ponta direita. Então a TV quer notícia, a TV quer lançar alguma coisa, quer lançar alguma tretinha entre os jogadores. que não há, não há. O time está unindo, o time está jogando o fio da bola. É isso que a gente quer, que eles entrem lá e venham tudo dentro de campo. Principalmente agora, nesse jogo contra o Samba. Então galera, o Samba joga no sistema de 4-2-3-1 aberto. É um time muito ofensivo e muito perigoso. E o ponto forte do time são as pontas. Porque eles têm o McD, que é o artilheiro do time deles, com 73 de overall. E o Hulk, que é líder em assistência da FL Ligue 1. São muito perigosos, são rápidos. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa ofensividade pelas pontas do Samba. Então eu vou montar um esquema para tentar embarreirar o ataque dele pelas pontas. Eu armei meu time taticamente assim. Pressão no erro do adversário. Justamente que é para quando eles errarem a bola, a gente está juntinho pressionando para não deixar eles atacarem com o espaço, principalmente pelas pontas. Estou jogando com uma extensão um pouquinho mais fechada, que é justamente para a gente pressionar o adversário e juntar os jogadores. Os jogadores ficarem mais próximos. A profundidade do time está alta, mas não muito, para a gente não levar contra-ataque. Estou jogando com uma armação rápida, para caso eles venham para o ataque e errem lá no ataque, a gente consiga contra-atacar com rapidez. Então, estou pedindo aqui para o Downs e o Campbell cobrirem a lateral, mas eu não vou deixar nem o Nidane e nem o Vicente Young subir muito. Eles vão ter, por natureza, ficar na defesa. Então, eles não vão apoiar muito o ataque, que é justamente para a gente cobrir a lateral. Fora que o Apiá e o Sears vão voltar para defender, para a gente fortalecer essas pontas. Então, vão ter Downs, Nidane e Sears cobrindo a lateral de um lado, e Campbell, Vicente Young e Apiá cobrindo a lateral do outro. É um jogo extremamente estratégico, a gente precisa muito dessa vitória, vai ser um jogo muito difícil. Mas é assim que eu vou para o jogo hoje. Com Nidane, Chambers, Garcia, Vicente Young fazendo a linha defensiva, Campbell e Downs ganhando a oportunidade de jogar o nosso menino de ouro, a nossa revelação da base, vem fazendo boas partidas pelo meio campo. Vou dar essa oportunidade para ele no lugar do Rios. Sears, Norwood, Apiá fazendo a linha ofensiva junto com Jackson, galera. Não vou entrar com o Kudus, porque o Kudus vem entrando muito bem no segundo tempo. Às vezes, quando ele entra, quando ele começa jogando, ele não rende tão bem. Então, eu vou usar o Kudus de arma secreta para o segundo tempo. Tá aí, galera. Sunderland e Ypswich no lendário. Vamos lá, é agora. É jogo de vida ou morte para o nosso time. Tô nervoso, tô muito nervoso. Tô suando aqui na minha mão, é porque vocês não podem ver, mas eu tô suando. Porque a gente sabe que se perder aqui, tá tudo terminado para a gente na liga. Sunderland enfrenta Ypswich. O Sunderland recebe o Ypswich Town em um jogo importante que pode decidir qual dos dois times acabará levando o título. Os telespectadores do país aguardam ansiosamente o conjunto dos dois primeiros colocados da divisão. E a maioria dos comentaristas acredita que essa partida vai ser um jogaço. O Ypswich Town está muito confiante que vai conseguir frustrar as ambições do time do topo da tabela. Mas o líder, Sunderland, sabe que se conseguir os três pontos, vai ficar em uma posição muito confortável com a temporada chegando ao seu momento decisivo. Os telespectadores do país aguardam as ambições do time 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 do time. Os telespectadores do time do time do time do time. Os telespectadores do time 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 do time. Esse é o momento. Esse é o dia. O dia em que todos nós estávamos esperando. Sei que não é uma final. Mas se perdermos hoje, vai estar tudo acabado pra gente. Não dormi bem ontem. E acredito que muitos de vocês também não. Mas a hora chegou. Não tem mais como fugir. Não tem mais como se esconder. Estão todos falando desse jogo. E se vocês ganharem hoje, não vamos levantar nenhum troféu. Não vamos ganhar nenhum título. Mas vamos ficar marcado como um time que vem se superando. Jogo após jogo. Contra tudo e contra todos aqui dentro da Liga. Estávamos desacreditados. Estávamos sem dinheiro. A diretoria está aqui. E não me deixa mentir. Montamos esse time no sacrifício. E hoje. Hoje é o dia de vocês provarem o seu valor. Não vou pedir que vençam. Só vou pedir que façam o melhor. Que joguem como nunca jogaram antes. Que se entreguem dentro de campo. Se fizerem isso. A vitória vai vir naturalmente. Isso é o tipo de jogo que nós ficamos ansiosos. Ficamos sem dormir. Amanhã é tudo ou nada pra gente. É vencer ou vencer. E a gente sabe que no futebol não tem espaço para perdedores. Eu estou pronto. E sei que o time inteiro também está. Ainda não sei se vou começar jogando. Mas é muito bom poder jogar esse tipo de jogo. Espero poder fazer alguma coisa dentro de campo. O professor já conversou com todo mundo. E sabemos a importância de ganhar aqui hoje. Ok. Bem-vindo, todos. Vamos começar com perguntas agora. O Kudus está em ótima fase. Ele vai entrar no jogo de hoje? Decidi tentar algo diferente hoje. Cada jogo é diferente. E nós precisamos tentar sempre surpreender os adversários. Na última vez em que vocês enfrentaram o Sandler, eles venceram por 3x2 em confronto eletrizante. Vocês podem vencer dessa vez? Nós vamos mostrar a eles do que o nosso time é capaz. O resultado da última partida não reflete na qualidade que temos. Bravo, na sua opinião, há alguma chance do Sandler vencer a partida contra o seu time? Meus jogadores deram tudo em campo contra o Rotary. O Sandler pode estar no nosso livro. Mas eu diria que há uma boa chance de ganhar. Obrigado. Eu tenho que ir agora. Caraca, mano. Deixa eu correr que eu tenho que pegar o jogo do meu pai ainda. Caraca, cheguei a tempo, mano. Putz, está começando agora o jogo. O último jogo entre essas duas equipes foi no primeiro turno 3x2 para a equipe do Sandler. Um jogo simplesmente emocionante. Para quem não lembra, eu vou deixar aí na descrição aqui do vídeo com o link. Ou aqui nos cards vai estar aparecendo agora para quem quiser reviver esse emocionante jogo no primeiro turno. Eles levaram a melhor no nosso campo e agora a gente vai levar a melhor. Tenho certeza e muita fé disso hoje aqui. Galera, já avisei para o time inteiro para a gente tomar muito cuidado pelas contas, mas eles também têm que ficar atentos. Porque o nosso time também é muito forte pelas contas e começou o jogo. Saiu a bola. Botou, brigou, botou na frente. Boa bola para Norwood. Norwood tentou o passe, não conseguiu a bola, continuou com ele. Vem Norwood. Vem o nosso tanque. Vem o nosso carequinha. Vai cruzar. Para trás. Mais uma linda bola para a Pia. Já deu aquela travadinha. Já tirou. Olha só, vem a Pia. Já tirou dois. Vem a Pia fazendo fila. Olha só. Topou de lado. Sem espaço o time do Ipswich. Sears tenta se livrar da marcação. Gira para um lado, gira para o outro. Mc Collin. Chuta a bola para fora. Boa bola, Sears. Olha só. Vai cruzar. Segundo pau. Sobe. É escanteio. É o primeiro escanteio. Vem Ipswich abafando o time do Sander nesse início de primeiro tempo. Chambers, Nidane, tocou errado para a Guk. Olha só. Olha o perigo. Olha o perigo. Cortou Nidane. Cortou Nidane. Olha só o buraco. O time está afastado. Chambers. Um caminho providencial na hora do chute. Olha isso, galera. Com a pontinha do pé. Chambers salvou. Sobe. Ah, para com isso. Gol. Do Sanderler. Griggs numa cabeçada quase lá de fora da área, cara. Olha aí. Ah, para com isso. Que cabeçada foi essa, cara. 1 a 0. Tudo, tudo, tudo que a gente não queria. Meu Deus do céu. Que difícil, galera. Que difícil. 1 a 0 para o Sanderler. Complicou de vez. Complicou. Complicou, azedou a nossa sopa. Mas vamos lá. Primeiro tempo. 26 minutos. Tem muito jogo pela frente. Um gol, cara. Vou te falar, o Sanderler não estava jogando nada, 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 nada. A gente estava pressionando. Isso. Boa bola, Nidane. Agora, na corrida, para a Sears. Vem, atrás, Sears. Boa bola. Apiacho, estou fraquinho. Olha o que eu falei nas pontas. Olha o que eu falei das pontas. Tem que cobrir, Nidane. Tem que cobrir. Tem que ficar, cara. Tem que ficar. Olha só. Olha o cu. Olha o cu. Olha o cu. Cortou, Nidane. Isso, se recuperou. Bonito. Ai, Downs. Downs não. Agora foi o campo. Acaba o primeiro tempo. 1x0. Jogo muito nervoso. Jogo muito tenso. Não entrou ainda o jogo do Y6. E eu vou mudar agora para o segundo tempo. Vou jogar num sistema de 4x4x2. Extremamente ofensivo. Pressão o tempo inteiro. Vou esgotar meus jogadores. Mas a gente não tem outra saída. Subi mais a minha marcação. E quem vai jogar lá no ataque é Kudus e Norwood. No ataque. Com o Campbell, a P.A., Sears e Downs ali. Fazendo aquela linha do meio de campo mais ofensiva. Vamos lá, galera. Vamos acreditar. Vamos acreditar que a gente já teve viradas históricas e épicas nessa temporada. Kudus entrando no lugar de Jackson. Saiu a bola para a Norwood. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Eu confio. Eu acredito. E não está impedido, não. Vem a P.A. na velocidade. Do jeito que ele gosta, cortou. Bateu em cima do zagueiro, P.A. E vem no contra-ataque o time do Sandro. Ele botou na correria. Está todo lá na frente o time do Ipsuíche. Olha o lance. Eric Garcia. Está impedido. Parou, parou, parou. Está impedido. Está impedido. Não valeu esse gol. Sai daí. Sai daí, P.A. Passa o Vicente Jong. Boa bola agora para a Norwood. Se livrou da marcação. Vem Norwood. Olha só. Vai botar no meio da área. Lint corta mais uma. O sistema defensivo do Sandro é simplesmente magnífico. Sears. Sears. Meu Deus do céu. Na trave. No travessão. A cabeçada de Chambers. A bola que corre não entrou. Sears. Olha só. Para Kudus. Vem Kudus. Gol. 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 É. Do primeiro. Pigada. Espundo. Pigais. Nos braços. Dos jogadores. Numa tabelinha. Bateu. Um magnífico chute. E na trave entrou. Eu acredito na virada. Vamos lá, meu time. Simplesmente inacreditável o que o Y está fazendo aqui no campo do Sanderlein. Pressionou, pressionou. Estava merecendo esse gol. E o Príncipe Gares mostrou que é jogador de clássico. Vem Nidane. No final do jogo pode ser o último lance. Vai Nidane. Segurou pela camisa. Não deu. Olha só. Vai com dois. Pênalti. É pênalti. É pênalti. É pênalti para o Y. No último minuto. O Duz já ia chutar. Inacreditável sofre pênalti. Não tem como ser outro. A não ser o Duz. É ele que vai bater o pênalti. Olha só. Gol. É do Príncipe Gares uma virada histórica dentro do campo do Sanderlein. Golera de um lado, bola de um outro. E o Príncipe Gares para o segundo dele. Em comemoração, ele imitou o Norwood e deixou um pênalti para ele. O Nome da Diferença. Grave esse nome. Vai ser um futuro craque. Inacreditável. E derriou. Dois a um. Eu falhei. Eu avisei. Daí Felipe bravo. Feliz da vida. Superando contra tudo, contra todos. Dois jogos no meio do dia. É tudo difícil para o time do Y. Switch. É gol no último minuto contra o time do Sanderlein. Mas vencemos. E estamos vivos na FL Liga 1, galera. Superando contra o time do mundo contra o time do mundo contra o 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 Kudu saiu como herói hoje, marcando dois gols e garantindo a vitória. O que achou da partida dele? Bem, outra coisa, é impressionante a forma como o Kudu jogou hoje. Foi uma atuação de primeira liga. O Y-Stay está invicto até aqui na EFL Liga. Você acredita que conseguirá manter essa sequência positiva? O mínimo que podemos conseguir no próximo jogo é um empate. Então temos tudo para manter essa fase. Foi um jogo de igual para igual até o fim. O seu time conseguiu o gol da vitória nos 5 minutos finais. Muita sorte, não? Sorte? Sorte é o cacete, é competência, Kudu. Nós fomos claramente melhores, criamos chances no jogo todo. Vencei na partida foi em natural. Não teve nada de sorte. Obrigado, eu tenho que ir agora. Galera, de verdade, se eu fosse escrever um livro, essa história seria perfeita. O jornal só dá, gente, galera. E o Switch mantém a invencibilidade. Com um importante resultado contra o Sunder, o time de Brabo chegou a uma sequência de 10 jogos. E o Switch mantém a invencibilidade. O Estrele, o Testeέλ e不iellete se. O demo, HORSE. E o terLE, o Teste mesmo preferiu ao vivo. E o que garantiza a gentefinida? Oственно, elas não tem mesmo número de um número épistado na Ameotea e de uma partejacultura maninazona pole希 때 Tempo væriu bem rápido, E o bem itu frequente o nosso apoio domínio. Amém.